Fala galera do canal, beleza? Tio Luiz aqui falando e estamos de volta em State of Decay, é isso aí. Vamos procurar resources para nossa casa, aqui eu não sei porque está apontando itens, eu estou precisando de coisas para construção, porém, eu não sei porque eu já olhei toda essa casa. Caraca, toma, morre, toma você também, meu filho, o cara está me ajudando com um tiro de lá, você acredita? Será que é aqui? Faltou olhar? Tem bastante coisa que falta olhar, hein? Mas eu já tinha olhado aqui essa casa, maluco. Aqui, ó. Deixa eu levar isso para casa. Bora. Bora lá, vamos começar aqui com essa parada. Vamos lá, vamos já aproveitar. Já vou voltar lá, né? Mas eu vou aproveitar e vou arrumar minha casa aqui. Meu workshop precisa de... Recursos. Upgrades. Ae. Muito bem. Bora, vamos continuar aqui nessa casa. Que ainda tem coisas aqui, cara. Inclusive, zumbis, né? Upgrades. Upgrades. Toma, meu Deus. Como assim? Como assim? Como assim? Como assim? Vamos lá. Mais coisas. Mais coisas. Pá. Estou sobrecarregado. Estou sobrecarregado. Estou sobrecarregado. Acho que aqui eu já peguei, né? Aqui eu já peguei também. Dessa casa. Aqui eu já peguei também. Dessa casa. Estou faltando aqui, mas aqui eu já peguei. Está faltando aqui, mas aqui eu já peguei também. Bom, pronto. Bom, aqui provavelmente com o X agora não vai ter mais ninguém aqui. Deixa eu só tirar os itens todos que estão aqui. Essa pá, por exemplo. E eu vou pôr isso aqui. E eu vou tirar este troço. Pegar uma coisa mais leve, né, gente? Por exemplo... Sempre é bom. Ó, isso aqui. Ó, a chat. É leve. Então, enfim. Deixa eu ver o que nós temos aqui. De missão. Parece que a coisa está... Está devagar aqui, né? Então, vamos continuar pesquisando as casas. Vamos ir aqui, ó. Olhar essa casa aqui, que eu não fui ainda em nenhum momento. Bora lá. Vai, minha filha. Cara, o zumbi está batendo a cabeça na parede, cara. Está tudo bem, zumbi? O que está acontecendo, meu filho? A vida da Dora? Muito difícil para você. Imagina para mim, cara. Tão pão. Perdeu a cabeça, zumbi. Eu não quero colocar minha boca em problemas. Mas eu acho que as defesas aqui são bem solidas. Hum... Bom, munição é sempre bom. Café? Eu não quero café. O que o cara está fazendo com o café na mochila, cara? Bora lá. Nada. Ah, aqui tem uma coisa. Só privada suja. Ah, não. Isso aqui não. Acho que é aqui, né? Ah, não. Minha filha. Minha filha. Eu encontrei algumas suprimentos. Encontre-nos para pegar-se. Eles vão estar em sua caminho. Estamos claros. Cadê a Sam? Sam? Vem aqui pro tio, vem minha filha. Vai pegar alguma coisa, Sam? Tô aqui. Vamos, louca. Vamos ver se você vai fazer seu serviço direito, que eu sempre tive curiosidade de ver isso. Estamos lá. Vou ver o que está aqui. Não é aí, maluco. É aqui, minha filha. Vamos ver o que você está fazendo aqui. Eu já olhei aí. Já olhei! Já olhei! Quer ver? Eu vou pegar aqui. É aqui que tem. Eu vou pegar pra mim. Eu vou pegar pra mim. Você vai pegar aí? Vamos lá. Vamos ver. Cadê a mochila nas costas, minha filha? Tem um saco ali, ó. Vamos! O que você está fazendo, hein? Olha que coisa bizonha. Ela está mexendo no chão. Olha só. Olha a filha. Eu acho que ela não vai pegar nada. Vamos ver se a menina vai realmente pegar coisas. Deixa eu só aproveitar aqui que eu estou aqui. Bom, flare vaza. Essa precisa de ponto 40. Então, stash, stash, stash. Stash 1. Vamos nessa casa aqui. Caraca. Olha os tacos de beisebol eu te falar, hein. Está forte. Toma na sua cara. Zumbi dos infernos. Toma na cabeça. Aê, vamo lá. Searching, 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 searching. Flare. Quem guarda a flare na casa, gente? Ó, o Ed chegou, cara. Com comida. E a seno? Nada. E aqui? Opa, pegou a comida que sobrou. Muito bem, inteligente. Nossa. Ah. Não adianta você ser armor. Que eu estou na sua testa. Nossa. O que aconteceu dentro desse banheiro, gente? Vamo lá. Vamo olhar aqui. Essa casa não tem nada, hein. Que porcaria. Que porcaria. Tá. Clear. Por que não ficou um X em você? Por que não? Por que não? Por que não? Não estava bem clear, né? Não estava bem clear, né? Hum. Eu encontrei algumas suprimentos. Send runners para o pick-up. Agora sim, agora sim, agora, agora o tio gostou. Olha, eu poderia ter deixado passar, tá vendo? Complicado isso aqui. Parece que a gente pesquisou tudo e não foi bem tudo, né? Eu vou lá fazer essa. Eu estou em posicionamento. Eu vou ver o que está aqui. Eu vou carregar essa casa. Eu vou te ver em breve. Muito bem, muito bem. É aqui próximo, tá vendo, gente? A gente pode achar que, às vezes, não tem nada. Mas tem bastante coisa perto de... De casa e tudo mais, né? Vamos ver o que eu posso fazer de upgrade. Vamos ver aqui o que eu posso fazer de upgrade. Mano, não tem suficiente material. Agora não temos mais materiais, mas estamos transformando em uma enfermaria... Dessa parada Olha o pessoal aqui Coçando Né gente Boa vida de vocês Aqui parece que nem zumbi não tem mais O tio fez uma limpa bonita Na região Depois eu vou nessa Nessa, nessa e nessa Pra gente ficar livres De zumbis por aqui E aonde é que o nosso maluco Que é Killone Soldier Vamos lá meu filho Não venha encher meu saco na minha casa Nossa senhora Todos os zumbis do mundo Estão aqui Vamos lá Vamos atropelar zumbi Nossa quantos Gente, não tinha tanto zumbi Tanta gente viva assim Tá louco Tá brotando Tá brotando Gente Vamos lá Vamos continuar Vamos lá aqui. Porra! Caraca! Vem cá, gordão! 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 Mais uma! Vai! Vem cá, gordão! Toma! Vem cá, gordão! Mais uma pro tio! Vem! Ai, como assim? Bati uma pedra, cara! Nossa, o gordão é tudo meio das pedras ali, cara! Quer ver? Vou buscar um novo carro aqui atrás! Ai, meu Deus do céu! Nossa, olha o carro! Como é que ficou, cara! Aí, minha filha! Carro de pizza pra bater no gordo? Não, né? Vamos ver se o gordo tá lá ainda, né? Ou se ele some quando a gente saiba de perto! Olha lá, cara! O que que é esse? Ele sumiu! O gordão sumiu, cara! Ele é imortal, esse gordão! Praticamente! Vamos lá! Caraca! Um cemitério, olha aí! O que que você quer aqui, minha filha? O que que você quer aqui, minha filha? O que que você quer aqui, minha filha? Sim, não há muito tempo, mas o que você quer aqui. Eu tenho que sair daqui. Eu... Eu não posso... Eu não posso ficar. Ficou, soldado. O que aconteceu com você? Eu não estou com medo. Você deixou eu atrás. Você deixou todos os comandos atrás. Eu acho que é isso que eles sempre dizem... Não beijam a água. Ixi, o cara vai se transformar, mano. Temos um termo para isso no armeio. Esse termo é FUBAR. Você deve ir. Sim. Ok, claro. Tá bom, vamos ver o que que tem aqui. FUBAR. Eu não tenho suficiente espaço para isso. Deixa eu ver o que nós temos no inventário que a gente pode... Se livrar. Ai, remédio é mais importante. Três ainda. É mais importante ainda. Onde os mortos irão quando o inferno estiver lotado. Muito bem. Seja quieto. Eu estou trazendo essa coisa para casa. Eu não vou mandar ninguém vir buscar esse negócio aqui, não. Porque, sinceramente, não vale a pena. Olha o maluco. Eu dei um tiro na cabeça do cara. Eu estou pensando sobre o que nossos amigos mortos disseram sobre o armeio. Apenas antes de me desligar, os geeks de ciência estavam falando sobre algo que eles encontram no reservor. Agora eu estou pensando que nós deveríamos ir ver. Eu estou. Vamos sair, então. Bom, head to reservatório. Nós temos que ir até o reservatório. Porque o maluco está achando, na verdade... Que a causa está ali, né? Os problemas. Então, como ele vai comigo? Enfim. O senhor vai comigo. E aonde que é? Aqui, ó. Vamos continuar aqui, gente. Estamos com o vídeo quase terminando, mas... Espero que seja curta essa passagem. E aí, ó. Nossa, tu é maluco aqui, cara Oh, 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 oh Bom, temos aqui, eu não posso carregar, mas tem muito item ali de armamento É a represa aqui, cara Hum, tem que fugir daqui, cara O problema é que a armamento se bloqueia quando eles deram Probando que o senhor South Carolina Bom, não vamos beber a água De qualquer forma Está tudo poluído, gente E é isso que provavelmente está causando Os problemas aqui Ah, eu pedi esse favor Muitas vezes, ativamente Não é só para mim, não, cara Toma Se você é, eu estou pedindo favor, né Tá bom Beleza Então vamos chegar em casa Depois que chegarmos em casa Eu vou estar Opa Encerrando o vídeo, tá, galera Então vamos lá Vamos continuar aqui Blá, 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 blá E o carrinho feio Esbordegado Está tudo fundido Toma Toma Aí Sheriff Nós temos rádio na escuta Eu me desligo, meu filho É, vamos continuar Olha só Energia eólica Muito bem Passei aqui várias vezes E não tinha reparado ainda E bora lá Bora lá Ó maluco, desculpa aí, cara Meu cara já está indo lá a pé Você é um maluco, é, tem Aê, vamos lá, minha filha Você dirige muito bem Não parece nem uma menininha dirigindo É, isso aí Estamos aí De novo Chegando É, isso aí Então é isso, galera Nós vamos ficando por aqui Se você gostou Tá gostando do Tentonado Deixa o seu joinha Clique no favorito Tá É, isso aí A gente faz Tudo sempre pensando aí Em trazer a melhor jogatina Pra vocês, tá Um grande abraço E até o próximo vídeo State of Duty Um abraço